Fala galera, mais um dia, mais um vídeo, aproveita, deixa o seu like aí, segue o canal, ajuda o pai e hoje nós vamos falar aqui de tanta coisa, tanta coisa mesmo, da marca Oppenhagen, a marca Oppenhagen vem lá de Oppenhagen, é uma marca da Dinamarca, nem sei se eu já fiz review de algo da Dinamarca, eu sei se é o primeiro mas Oppenhagen é uma marca relativamente jovem, mas muito, 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 muito inovadora eles começaram fazendo essa bolacha de madeira aqui, que nada mais é do que um maravilhoso stand, um pendurador de violão então você prende ela na sua parede com um parafuso, você coloca o parafuso, coloca ela lá e aí você pendura o seu violão nela, que é coisa dinamarquesa, design, bonito, orgânico uma ali é feita de walnut, essa é feita de carvalho, e ela é toda, tem uma proteção em rolho aqui para não arranhar o seu instrumento, lá de fora é a madeira com um pouquinho de cera olha que bonito cara, muito bonito né, essa de walnut aqui eu achei mais bonito ainda mesmo funcionamento, ela estava pendurada na sua parede, você puxa e pendura seu violão e olha que bonito também o acabamento, madeira mesmo bicho, a base é de alumínio, então é muito leve mas muito resistente, além disso, o pessoal da Oppenhagen fez esse também maravilhoso suporte para fone, isso aqui é uma outra invenção deles, que eu vou mostrar para vocês, é um suporte para fone de madeira maciço, disponível em três madeiras aqui, ele tem em carvalho, em walnut ou então em black eu acho que é pintado de madeira preta pintado né, eu achei super bonito, muito elegante, isso aqui é uma peça de decoração na verdade né, ele vem com essa base de metal que você encaixa aqui e ele fica paradinho, bonitinho com o seu fone e isso aqui bicho, isso aqui é uma invenção deles que eu já testei mais de 50 marcas de palhetas né, diferentes e eu nunca vi nada parecido com isso aqui, é uma palheta que ela vem com uma borrachinha, com um adesivo muito sutil assim, ela não cola muito não e aí basicamente você deixa ela no seu violão, você bota aqui a palheta presa no corpo do seu violão, não deixa a marca né e aí na hora que você precisa tocar ela tá lá, é só tirar e tocar muito legal né, tem aqui com 0,81 e com 0,71 milímetros então, muito muito bacana finalmente, você deve estar se perguntando o que que é isso aqui né isso aqui é uma base pra ukulele ok bicho, pena que eu não tô com meu ukulele aqui hoje é uma base que você coloca debaixo do seu ukulele ela também tem um leve adesivo aqui que gruda no acabamento e aí o seu ukulele para em pé em qualquer lugar então não tem mais essa de você ficar deitando ele com cuidado ou botando de frente ou não sei o que simplesmente coloca a base no ukulele e apoia ele em qualquer lugar a base é feita de um plástico super resistente também é, quanta coisa boa, legal, inovadora da marca OpenHagen openhagen.com é o site olha que bonito o apoio de violão isso aqui, bicho, isso aqui faz sua vida mais prática e mais bonita, não é? fica aí mais essa dica, viu galera? valeu!